Fala aí meus queridos, tudo tranqus? Aqui tudo tranquilo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o cara do TI. Bom meus queridos, antes do vídeo dessa dica muito aguardada aí que vocês vêm me pedindo há muito tempo, quero agradecer o apoio que vocês vêm dando ao canal. Estamos quase laxando a 2 mil inscritos, então eu conto com a ajuda de vocês. Então se você é novo no canal, por favor, clica aí no inscrever-se, isso ajuda e muito a gente aqui que está crescendo no YouTube. E já deixa o seu joinha que isso ajuda a fortalecer o movimento, beleza? E se você já é velho de guerra, já deixa o seu like, tá? E para quem é novato e para quem é velho de guerra, compartilha aí nas suas redes sociais que isso ajuda e muito. Então, antes de ir para o vídeo, bora lá chegar aos 2 mil inscritos, beleza? E bora lá para o vídeo. Bom meus queridos, hoje essa dica aqui é uma ajuda, vamos dizer assim, para quem vem sofrendo com notebooks, com placas híbridas, com Intel e NVIDIA. Para quem não ainda conhece a minha saga com placas híbridas, Linux e afins, eu vou deixar no cardzinho aqui uma história de quando eu comprei o meu notebook e eu tive esse problema. E com a minha peregrinação aí no mundo de sistemas operacionais, eu falei, pô, não é possível que eu não consiga utilizar Linux nessa máquina, né? Porque ela veio com Linux. E nessas andanças eu encontrei, não, eu encontrei não. O Cristiano lá da comunidade Fedora Brasil me ajudou a encontrar uma solução para eu conseguir inicializar o sistema, conseguir instalar ele e depois instalar o drive, né? E com isso estar utilizando Linux no meu notebook híbrido, né? Então, eu vejo que tem muita gente com problema, né? Com esse tipo de configuração, né? Antigamente, uns 5 anos atrás, tinha o projeto Bubble Bee, né? Que fazia mais ou menos o que o Optimum, 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 sei lá. Que dá para você fazer o quê? Você coloca, por exemplo, você usa só a placa da Intel, né? A GPU que vem integrada no processador da Intel e para algumas funcionalidades, né? Ou para algumas tarefas, você usa a placa de vídeo dedicada da NVIDIA, né? Então, por exemplo, para jogar, enderizar. Só que para placas de vídeos mais novas, essa forma não se encontra muito, vamos dizer assim, funcional. Ela tem um monte de erro, ela não tem uma utilização muito boa. Mas eu escrevi um artigo lá no DioLinux explicando que no próximo Shorg, a NVIDIA quer implementar isso no Shorg, né? No Kern também, para fazer esse tipo de otimização. Então, você poder ter essa alternância de uma forma mais suave. Hoje em dia, a solução mais prática que eu encontrei, né? Seria utilizando o Prime, né? Que é quando você termina de instalar o sistema e você instala o Drive proprietário, né? O Prime já instala, né? Deixando esse adendo, né? Então, eu gostaria que vocês entendessem que essa solução a gente vai ter um pouquinho mais para frente, né? Mas essa que eu vou passar aqui para vocês vai ajudar vocês a instalar o sistema, tá bom? Eu vou estar utilizando o Mint, né? Mas eu consegui fazer esse mesmo procedimento com o Ubuntu, o Mint, propriamente dito, e o Fedora, tá bom? Se não me falha a memória, no Ubuntu e no Fedora, você tecla a letra E, tá bom? Essa telinha aqui é quando você dá o boot pela primeira vez, né? Você colocou o pendrive no seu notebook, entra pelo boot, né? Aí vai depender da sua fabricante, tá bom? E a gente vai utilizar aqui a opção de compatibilidade, tá bom? Eu falo que a gente vai usar essa porque é a mais segura, tá bom? Mas você também pode fazer o procedimento na primeira, tá? Mas aqui a segunda opção é mais viável, tá bom? Então a gente vai dar um Tab, beleza? E tá vendo aqui no finalzinho aqui o cursor? A gente vai dar um espaço, tá bom? E vai digitar esse seguinte comando, noveal, tá? Deixa que tá ficando bem bacaninha aí Ponto mod7, beleza? Eu vou deixar o comando aqui na descrição, tá bom? Se não tiver muito visível aí, tá bom? Mod7 igual a zero, beleza? E eu costumo apagar aqui esses dois tracinhos que tem no final, beleza? Se você escolher a primeira opção, vai estar só o final Splash Kit Então você tira os dois tracinhos no final Depois, antes do Splash Kit você coloca esse noveal mod7 Igual a zero Dá um espaço Tem esse Splash Kit Dá mais um espacinho aí e você coloca a CPI Do jeito que tá aí na tela Então seria muito parecido com isso aqui Esse é a CPI aqui Então você vai digitar parecido com isso Igual a offline, tá bom? Se você escolhesse aquela primeira opção de Start Linux Mint No seu navegador No seu navegador não, no seu notebook Feito esse comando aqui, a gente vai dar um Enter Tá vendo que ele vai começar a carregar aqui os módulos Lembrando, estou fazendo uma máquina virtual Porque eu não quero comprometer o meu notebook Beleza? Então fica mais fácil pra eu estar mostrando pra vocês Beleza? Mas o procedimento funciona da mesma maneira Tá ok? Agora é só esperar ele carregar os módulos Feito isso Vai demorar um pouquinho aqui pra carregar a área de trabalho Aqui a gente já vê o mouse Aqui a gente vai ter essa mensagem aqui Que ele tá rodando num modo Com uma placa de vídeo menos Como é que se diz? Sem potência, tá bom? Se ela estaria utilizando a GPU da Intel A gente instala o Mint, o Fedora Ou o Ubuntu Normalmente A gente reinicia a máquina Na hora que a gente For no primeiro reboot A gente vai fazer o que? Eu vou estar mostrando aqui nesse live Mas vocês fazem isso depois A gente vem aqui em administração Driver Manager Aqui vai dar um erro, né? Porque eu estou numa máquina virtual Mas isso não é pra acontecer no seu Aí ele vai buscar todos os repositórios Vamos ver se ele vai dar o mesmo erro Quando eu fiz agora de pouco Finish Ed Aqui deu o erro Eu estou na máquina virtual Aqui Vocês vão estar vendo o drive Pra minha máquina virtual Só que aqui vai estar Dois drivers Tá bom? Vai estar o Novial Que é o que está instalado por padrão Que seria pro primeiro reboot E depois vai ter o drive da NVIDIA Que é o 390 Que é o mais estável Vocês selecionam ele Dá um Apply Ou um Aceitar Ele vai instalar Vai demorar um pouquinho Vocês reiniciam E aí já vai estar utilizando O novo Drive proprietário da NVIDIA Se vocês quiserem Estar colocando o drive Mais recente da NVIDIA Eu vou deixar um videozinho aqui Eu explico como colocar o PPA Beleza, meus queridos? Espero que tenham gostado Dessa dica bem rapidinha Espero vocês até uma próxima Aquele abraço E tchau! It's the dream Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí